Mais um apartamento finalizado. Neste apartamento nós entregamos os móveis da cozinha. Aqui nós fizemos os dois lados. Lembrando que nossos armários são todos em vidro, tá? Vou abrir só uma gaveta aqui. Tudo em vidro. A frente também é vidro. Olha só, o armário é super resistente. Saindo aqui da cozinha, nós temos o painel da sala. Olha, também feito todo em vidro. Ali o cliente vai colocar a TV, já colocou o ar-condicionado, aqui ainda tá em reforma. Então, os armários estão um pouco poeirados por conta disso. Ali é o armário da varanda. Olha só que lindo. Colocamos uma prateleira. Saindo aqui da sala, aqui na sala o legal é que nós fizemos a porta de passagem. Olha só, vou afastar um pouco. Então, aquele painel que vocês acabaram de ver, agora ele tem abertura no meio. Aqui nós vamos pro quarto agora. Aqui no quarto nós fizemos essa prateleira, o criado mudo e o guarda-roupa. Olha só. A mesma coisa, tá? O armário ele é todo de vidro e alumínio. Eu vou abrir só essa porta aqui pra ficar melhor pra ver. Os gaveteiros, cabideiro, maleiro. Saindo aqui do quarto, nós temos o banheiro pra finalizar. Então, no banheiro nós fizemos o armário inferior, aqui, e o armário superior. O legal desse banheiro é que nós colocamos o led embutido. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Acertei de primeira. Então, olha só. Fica desta forma. E esse foi o resultado final desse projeto. Tchau, tchau. Tchau.